O papel de colocar isso em debate, qualificar as correntes de opinião, ganhar a hegemonia moral e intelectual da sociedade, não é dos partidos ditos de esquerda, professor, no mundo? É, mas o problema é que o que aconteceu com os partidos ditos de esquerda e que, em geral, eles passaram a ser os dispensadores do açúcar, o açúcar do social. Então, o que é ser um esquerdista no mundo contemporâneo? É ser um humanizador do projeto da direita, do projeto conservador. Qual é o projeto típico de um social-democrata europeu? É dar uma cara humana, menos selvagem, à proposta de ser um oponente conservador. Isso não funciona, porque, em política, quem domina a agenda é quem representa com mais credibilidade a causa da energia humana, da inovação, da construção, do novo. E é isso que nós podemos fazer no Brasil. O povo brasileiro, agora, não está interessado tanto nessa taxonomia de direita e esquerda, quer saber quem vai representar esse ímpeto produtivista e capacitador, que é o que procura, no meio da confusão, da escuridão, esse novo Brasil que eu descrevi no início da nossa conversa. O Brasil dos emergentes e dos batalhadores. O Brasil dos emergentes e dos emergentes e dos emergentes. O Brasil 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 dos emergentes e dos emergentes.